Olá pessoal bem vindo à cozinha da vovó maria express hoje vamos ensinar vocês a fazer um bolo de arroz e os ingredientes são um copo americano de arroz que ficou de molho por cinco horas é depois vocês escorrem e é três ovos inteiros um copo americano de açúcar refinado um copo americano de óleo um copo americano de leite três colheres de sopa de queijo parmesão ralado de boa qualidade e uma colher de sopa de fermento em pó no liquidificador vamos colocar todos os ingredientes é menos um fermento e agora vamos bater e agora vamos colocar o fermento e vamos bater novamente mexer rapidamente vamos bater novamente a nossa mistura já está aqui batida agora vamos despejar em uma forma de um forno no meio de quantos centímetros? 20 centímetros de âmbito por 6 centímetros de altura mais ou menos é gente ela deve estar já untada com margarina dos lados em cima e até aqui nesse cone do meio ah gente quando vocês forem bater se vocês quiserem vocês podem estar adicionando uma pitada de sal e agora vamos dar uma forno crescendo a 180 graus mais ou menos de 30 a 35 minutos ou até vocês enfiando um palito e saindo seco tchau mãe pronto o nosso bolo já está aqui assado e desinformado né bolo é frio isso mesmo não cortem ele crente mas vai esbagaçar ah e uma dica quando vocês colocarem no forno façam teste do palito se ele sair seco é porque o bolo já está bom você ainda está molhado porque o bolo ainda está cru então deixe mais um pouquinho agora vamos partir um pedaço aqui para vocês verem a consistência dele é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo né bolo é verdade se vocês tiverem alguma dúvida prestem atenção que não tem nenhuma farinha de trigo né bolo é esse bolo não pega farinha de trigo é apenas o arroz mesmo é porque quando o arroz for bater vai virar tipo uma farinha é então se inscreva aqui no nosso canal deixe o gostei no vídeo ative o sininho para receber as notificações não perderem o vídeo e tchau pessoal até a próxima tchau pessoal